Eu te convido a respirar, eu te convido a meditar, eu te convido a tranquilizar o seu coração. Eu te convido a, nesse momento, estar presente, estar com você. Convido você a se dar um abraço, se tocar, expressar o seu afeto por você mesmo, por você mesma. Eu te convido a alegrar o seu coração, mandar a energia de cura para o seu próprio corpo através da sua respiração. Então aproveite o seu dia para cuidar melhor de você. Aproveite o seu dia para respirar lenta e profundamente, agradecendo ao seu corpo, agradecendo a sua vida, agradecendo aos seus pais, agradecendo a sua existência, agradecendo a todas as experiências que você tem vivido. Você é o produto de todas as experiências que viveu até hoje. E todas as experiências vividas, elas estão te oferecendo oportunidade. Por isso, olhe para a vida com um olhar de gratidão, com um olhar de alegria. Expresse o seu entusiasmo pela vida, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade especial. Mesmo que você esteja com algum problema de saúde. Saibam que todos os dias tem pessoas se curando, todos os dias tem pessoas se libertando dos medicamentos, todos os dias tem pessoas superando a depressão, superando o desejo do suicídio, o desejo de mudar de vida. E tem muitas pessoas crescendo todos os dias. Então, eu convido você para esse crescimento, eu convido você para essa transformação, eu convido você para descerrar as máscaras que fazem com que você muitas vezes olhe para o universo, para a sua vida de maneira ilusória. De forma que você possa olhar para você mesmo, para você mesmo, e possa desfrutar de uma vida autêntica, aprendendo todos os dias, desfrutando das experiências, desfrutando da energia do universo, desfrutando da energia que o sol nos proporciona, todos os dias trazendo a vida para que a gente possa pulsar, para que a gente possa aquecer o nosso coração. Então, eu te convido para aquecer o seu coração, eu te convido a viver uma vida digna, eu te convido a viver uma vida com coragem, com determinação, com foco, com entusiasmo. A vida é uma só. E essa vida é o nosso maior bem, é a nossa maior preciosidade. Que você não leve as coisas tão a sério, que você coloque na sua vida a importância de você ser mais feliz, do que simplesmente você ter razão de qualquer jeito. respeite-se, faça-se respeitar, respeite os seus limites, respeite os limites alheios, e conduza a sua vida de forma a ser cada dia uma pessoa melhor, e deixar um legado, um legado de transformação, um legado de aprendizado, um legado de força, um legado de fé, de autoconfiança. Confie em você. Você é o maior tesouro que você mesmo pode descobrir. E eu convido você para investir na descoberta desse grande tesouro que é a sua pessoa.